Música Bem-vindos à coleção museológica do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra. Neste espaço podem encontrar-se instrumentos astronómicos e topográficos que contam a história da instrumentação destas áreas durante mais de três séculos. Podemos encontrar relógios de sol, podemos encontrar astrolábios, podemos encontrar telescópios, aparelhos para fazer medições de distâncias, enfim, uma panóplia de instrumentos que gostaríamos que os pudessem visitar. E para abrir o apetite, gostaríamos de destacar três objetos em especial. Um do século XVII, um astrolóbio náutico, um astrolóbio náutico de dimensões consideráveis e muito interessante, até porque é um excelente estado de conservação. As marcações relativamente às medidas e aos graus estão muito bem feitas e preservadas e vale a visita. Depois, um outro instrumento, já do século XVIII, um instrumento chamado um quadrante mural, que foi usado para determinar as coordenadas do Observatório Astronómico quando ele estava no Pátio das Escolas. E, por fim, gostaria de destacar este instrumento que estamos agora a ver, que é um instrumento de passagem que permitia fazer medições para acertar e corrigir a hora. Neste conjunto de objetos, seguramente, vou encontrar uma visita presenteira e aprender um pouco mais da história da astronomia e da instrumentação em Portugal e, em particular, na Universidade de Coimbra. Sejam bem-vindos. Legenda Adriana Zanotto